Olá amigos que acessam o canal aqui é o Matinho, vamos dar uma olhadinha aqui em como conseguir aprovar o cartão Azubis Infinity, que é um black no Itaú, esse cartão ele é relacionado a empresa de avião, mas ele é do Itaú, qualquer pessoa pode fazer, e no caso dele, ele dá aquele cashback extra de passagem de avião, a análise de crédito está longe de ser uma ciência extra, muito longe mesmo, apesar de ter um excelente relacionamento com o Itaú, nunca consegui o Itaú Azubis Infinity, o cartão sempre foi negado para mim, e eu pedi várias vezes, como você pode ver no print abaixo, meus pedidos, Até mesmo o Itaú Azubis Latino era negado para mim, então tive que mudar a estratégia e consegui a aprovação através da minha gerente no Itaú, Eu tenho uma gerente parceira no meu clube de mentoria, vou te explicar o passo a passo para você conseguir também, Em geral, os gerentes do Itaú não tem acesso aos cartões com brandir, mas há duas exceções, Itaú Azubis Latino, Itaú Platão, Paz Visa Platão, Eu chamei a minha gerente digital no Itaú Personal Latino, Ela conseguiu no WhatsApp e perdeu o cartão, ela conseguiu a aprovação imediata transferindo o limite do cartão Click e de uma checar de Google, Ambos sem utilização para mim, Veja o que ela respondeu quando eu pedi, Sim, está disponível para solicitar com o cashback, Com a transferência de limite dos cartões Click e redução para 200 e o Golden para 12.240, Assim, conseguiu solicitar o Visa Azul Platão com limite de 30 mil, Pode ser, Eita, Eu sempre bater nessa tecla que os bancos deveriam aprovar cartões, Mas com a transferência de limite do Itaú, Inclusive, já testa essa possibilidade em solicitações pelo WhatsApp. Mas nunca apareceu. Depois que a gerente solicitou, você precisa dar o aceito no aplicativo do meu, Caso aceitei na segunda-feira e o cartão apareceu, Como aprovado na quarta-feira, Você consegue visitá-lo pela sua conta corrente, Ou, para quem não é cliente, Pelo Itaú Cartões. Aqui está os clientes. Imediatamente, Fui ao chat deitar o cartão, Para pedir o upgrade, Da categoria pelas regras, O upgrade é aprovado, Quando você tem pelo menos, 25 mil de limite, Na categoria Platinum. A toca foi realizada sem problemas, Confirmados os pontos secretos do Itaú, Conta para a meta, Com o parceiro Paz, Azul e Zinfinite. Dá para conseguir descontos, Ou isenção na unidade. Sim, dá. Diariamente recebo vários relatos, De sucesso nos meus grupos, No mínimo. Sem grande dificuldade, Você vai conseguir 50% de desconto depois, Vale continuar tentando um desconto maior. Benefícios Azul e Zinfinite. Além de todos os benefícios da categoria Zinfinite, O cartão tem benefícios exclusivos na Azul. Desconto de 10% para compras em qualquer passagem Azul online, Pelo Canal Center. Parcelamento de passagens aéreas em até 12x100 rs. Desconto de 10% na mensalidade do clube, Tudo Azul. Desconto de 10% na compra de pontos, Tudo Azul. Desconto de 10% nas compras nas viagens, Direto a 3 malas grátis, De até 23kg em voos domésticos, Direto a 3 malas grátis, De até 23kg em voos internacionais para os Estados Unidos e Europa. Direto a 1 mala grátis, De até 23kg em voos para a América do Sul. Upgrade para a categoria Tudo Azul. Diamante. Espaço Tudo Azul ilimitado. Antecipação gratuita de pontos. Check-in prioritário. Embarque prioritário. Upgrade de cabine. 2V a cada 12 meses. Atingir 50 mil pontos. De acúmulo no cartão. No mesmo período. Compra de paz. A cada 12 meses. Um doméstico e um internacional. Ou dois domésticos. E atingir 50 mil pontos. De acúmulo no cartão. No mesmo período. Nos diários de aluguel. E carro. Por ano. Na locadora Unidas. CR. Azul. Itaucard.com Acercação. E dois acessos gratuitos. Eu estava dizendo. Através do Visar. I-Port Company. Acessos gratuito. Ao Crosque. BRB. No aeroporto de Congonês. Precisa estar voando no azul. Acesso gratuito. Ao longo. Azul. No aeroporto de Congonês. E precisa estar voando no azul. Quer dizer. Nos aviões da azul. Bem interessante. Esse cartão. Tem muita. Muita pontuação. Muitas vantagens mesmo. Vocês veem como é importante. O cartão assim. Relacionado à empresa aérea. Esse daqui foi o que eu vi com mais. Com mais coisas assim. Oferecidas. Ao cliente. Muito bom. Parabéns. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser. Uma máquina de PagSeguro. Essa é a Vlex. Que ele estuda. Executamos a compensação feliz. Modernismo. Mate dois. Com câmera na frente. Com câmera atrás. Flash. Lá de sistema operacional. De 4G. Modernismo. Também. PagFan. Também. Mercado Pago. Quantas de mates. Estão em promoção. Uma das minhas. Máquinas. Doze de 24, 90. Aproveita. Que é só. Até o final desse mês. E se inscreve no canal. Dá o joinha. Tanto gente. Vamos em frente. Coisas já acontecendo. Veja os comerciais. Tchau. 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 Tchau.